Quem passou pela Avenida T2 pode ter visto essa onça aí, ó, de óculos escuros, maquiada, saltitando e balançando um leque azul entre os carros. Embaixo da fantasia está Bárbara Franco, que tenta chamar a atenção para conseguir um trabalho, como mostra a frase no cartaz. Já tem dois anos que eu não consigo emprego, e aí a gente vai e procura e não acha. A gente vai com o currículo, gasta com o currículo, sem ter condição, e você chega para arrumar um serviço, você simplesmente olha nessa cara e fala que não tem emprego, você sabendo que existe a vaga. Bárbara já foi diarista, babá, auxiliar de limpeza, mas o maior talento é lidar com os cabelos. Bom, a Bárbara já trabalhava com cabelos afros há mais ou menos dois anos, só que ela resolveu se qualificar para poder oferecer um serviço de mais qualidade e também fazer várias outras coisas que até então ela não sabia. Então ela anda aqui com o portfólio dela, tem exemplos de cortes, mas aqui à frente a gente vai passar, tem química, antes e depois. Você fez o curso completo, Bárbara terminou agora em setembro, e nem assim as pessoas estão conseguindo te oferecer um trabalho. É, está muito difícil. Eu levo o meu portfólio, o meu currículo, mesmo mostrando que eu sei fazer uma boa progressiva, eu sou bom escovista, faço luzes, um broré, mesmo assim está muito difícil. Eu tenho que comprovar os antes e depois das modelos do curso, e mesmo assim está muito difícil de arrumar um emprego na área. Bárbara diz que chama a atenção por onde passa nos sinaleiros, mas nenhuma proposta de trabalho. E olha que na atual situação, ela não está escolhendo o serviço. Eu estou desesperada pelo emprego, pela oportunidade de trabalhar, não importa se é de carteira assinada, eu quero trabalhar, que seja de faxina, que seja lavar uma calçada, cuidar de criança, eu quero trabalhar. Eu quero simplesmente poder pagar meu aluguel e fazer uma compra para a minha casa. O sonho mesmo é conseguir um trabalho em um salão de beleza. Como a fantasia já indica, ela diz que vai lutar com unhas e dentes para se tornar uma fera das tesouras e tintas. Só precisa de uma oportunidade. Como se diz lá em casa, eu não vou ser a cabeleireira, eu vou ser a cabeleireira.